Atendendo ao pedido de vocês, eu trago hoje mais dicas e funções do Galaxy A32. Muitas pessoas estavam me pedindo mais dicas e é por isso que eu trouxe aqui a parte 3. Neste vídeo eu vou trazer dicas também muito boas que você deve conferir todas elas até o final. Então, bora lá! Agora eu vou te mostrar novas dicas e funções do Galaxy A32. E a primeira que eu quero aqui te mostrar é você conseguir utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo no celular. Para isso você entra no aplicativo que está minimizado no celular, por exemplo aqui as configurações. Você clica no símbolo do aplicativo e vai vir para essa opção, abrindo o modo tela dividida. Você clica nele, quando você clica, o aplicativo que você acabou de clicar irá ficar na parte superior e você pode aqui selecionar algum outro para utilizar. Aqui no caso, vamos ver, eu vou utilizar qualquer um aqui, então eu irei clicar no relógio. Eu poderia aqui agora colocar um alarme, a hora para eu ligar, para o alarme tocar e continuar mexendo aqui nas configurações, colocar um cronômetro para rodar, enfim, você pode utilizar dois aplicativos como você quiser com essa função. Agora eu vou te mostrar como você consegue deixar a proteção de tela personalizada, principalmente quando o celular está carregando. Para isso você entra em configurações e vem na área de visor. Dentro de visor vai ter aqui uma área escrita proteção de tela, que é bem essa daqui. Quando você clicar, olha só, no momento está em nenhum e ele informa. Exibe um protetor de tela, depois que a tela desliga automaticamente, enquanto o telefone está carregando. Eu posso, por exemplo, colocar aqui cores e vir em pré-visualização. Quando o slot estivesse carregando, ele ficaria desse jeito e aquela informaçãozinha de quanto bateria tem, quanto vai demorar para carregar. Agora eu vou sair daqui e olha só, além disso você consegue utilizar outras formas para foto, dentro de foto, você consegue configurar e colocar de onde viria estas fotos, da câmera ou de algum outro local. Da mesma maneira, moldura de foto e tabela de fotos. Aí ele vai pedir para você permitir, para você conseguir utilizar isso e também da mesma maneira, o que você quer pegar aqui? Uma captura de tela, você quer pegar da câmera, você pode selecionar uma ou mais coisas e assim ele irá, vou pegar aqui só, por exemplo, captura de tela. E ele irá agora dar uma pré-visualização de como seria, ele vai mostrar aqui as coisas para você, do que você colocou de captura de tela, várias e várias e várias e várias imagens. É bem legal, é uma forma de você poder utilizar, mas é claro, consome um pouco mais de bateria, mas você tem essa função a mais para utilizar no seu aparelho. Uma outra coisa bem legal para você conseguir utilizar aqui, dentro da área de recursos avançados, é a tecla lateral. Vamos aqui sair dessa parte, aqui dentro de configurações, vamos lá em recursos avançados, e aqui na tecla lateral vai ser uma forma de atalho para você conseguir utilizar algum aplicativo que você queira pela tecla lateral. Como você faz isso então? Entrou em recursos avançados, vem em tecla lateral, aqui dentro você pode deixar, como já vem normalmente, de início rápido da câmera. O que vai acontecer? Você vai deixar aqui essa opção ativada, pressionar duas vezes, e vai deixar início rápido da câmera, quando eu clicar aqui duas vezes, se estiver com essa opção, ele irá abrir a câmera, eu acabei clicando três vezes, então não deu certo, vou voltar para mostrar novamente, cliquei duas vezes e foi para a câmera. Olha só que legal. Mas você também consegue colocar qualquer outro aplicativo. Aí você clica aqui em abrir aplicativo e vem nas configurações. Com isso ele vai abrir os aplicativos que você tem instalado no seu celular, e você depois seleciona aquele que você quer utilizar para assim conseguir, é como clicar no duas vezes, aparecer. Coloquei aqui, por exemplo, telefone, vou clicar duas vezes e vai para a área de telefone, eu posso fazer uma ligação para alguém, você pode colocar o seu WhatsApp, enfim, é uma função muito boa para quem quer economizar tempo de abrir algum aplicativo que utiliza muito. E eu vou voltar aqui, que aqui dentro de recursos avançados ainda tem uma função bem legal, que é de movimentos e gestos. Aqui dentro você consegue fazer muita coisa, essas três aqui eu já expliquei nos outros vídeos, então se você não viu a parte 1 e a parte 2, vai ter link aí embaixo, eu recomendo você dar uma olhada, mas aqui em cima tem algumas outras que eu deixei para falar agora neste vídeo. Por exemplo, aqui tem a opção levantar para ativar. Ele até explica para você que quando você pegar o seu celular, a tela vai ser ativada, quando você levantar o celular, a tela vai ser ativada e vamos ver se realmente isso vai acontecer. Agora com a função ativada, vou bloquear o celular e vamos ver se vai dar certo. Está bloqueado, coloquei para baixo, coloquei para cima, vamos ver se vai desbloquear. Não foi, de novo, para baixo, para cima. Ah, agora foi, acho que eu não fui até o final. Vou bloquear de novo lá embaixo, coloquei realmente na mesa, coloquei para cima. E ah, legal, realmente está funcionando. Está bem legal a função. Então é uma forma que você também já pode utilizar para aí já ver a hora, você não precisa apertar nada, que ele já irá ligar a tela. Uma outra função que você tem também, eu vou até desativar essa para ficar melhor para você ver que realmente está funcionando, é essa daqui, tocar duas vezes para ligar a tela. Vou ativar ela, vou bloquear a tela. Se eu clicar agora duas vezes na tela, olha só, vai aparecer a tela para o celular já ligada. Mais uma vez, vou bloquear, cliquei duas vezes, a tela ativou. Essa opção eu gosto muito, utilizo bastante. E também tem a de tocar duas vezes para desligar a tela. É uma função legal também, eu não tenho muito costume que você pode acabar clicando sem querer duas vezes e assim apagar a tela sem você querer. Mas vamos ver se vai dar certo. Ela fala que vai dar certo se for num espaço vazio para poder acontecer. Estou aqui na tela de início, tem bastante espaço vazio, vou clicar duas vezes então aqui nessa área. Ah, realmente funcionou. Cliquei duas vezes, a outra também está funcionando. Muito legal, né? Vou voltar agora aqui para a área de configurações que nós temos mais opções aqui para vermos. Por exemplo, aqui embaixo, gesto do sensor digital. Abre e fecha aplicativos e recursos com o sensor de impressão digital. Vou ativar, está ativado e vamos ver como é que isso vai funcionar. Assim não funciona nada. Se eu apertar, beleza, ok? E se eu fizer para cima, para baixo, aí funciona. Só você colocando a digital não vai fazer nada, mas olha só, vou colocar aqui para baixo e ele dá essa opção como se eu estivesse fazendo a mesma coisa de assim, rolando para baixo. Agora vou colocar para rolar para cima, vou ver se vai dar certo. Para cima também não aconteceu nada. Para a direita, para a direita não acontece nada. Para a esquerda, que é para frente, também não acontece nada. Só para baixo que ele está me dando aqui pelo menos alguma opção para alguma coisa acontecer. Então você tem como, você pelo menos, ir para a área de tarefas de aplicativos, né? A área de barra de aplicativos, melhor dizendo, com esta função ativada. Muito legal, mas eu não vou utilizar ela aqui para mim não. Agora uma outra função bem legal, principalmente para quem acha o celular muito grande, mas quis pegar o aparelho do Galaxy A32, é você utilizar o aparelho apenas com uma mão. Tem uma forma de você fazer isso, que a tela fica mais fácil de você conseguir aqui utilizar. Então eu vou voltar aqui tudo, para você ver desde lá do início como você faz. Mas antes de te mostrar essa função, tem uma dica bem legal para você sempre saber todas as funções que tem no seu celular, que é você se inscrever aqui no canal. Vai e se inscreve aqui no canal, eu sempre trago bons conteúdos de tecnologia, tudo bem explicadinho para ajudar você, opções de compra e muito mais. E também curta o vídeo se estiver gostando, porque isso me motiva e ajuda muito ao canal trazer novos conteúdos. Mas vamos continuar aqui a função. Para isso você vem em configurações, depois em recursos avançados. Dentro de recursos avançados, vai ter aqui essa opção, modo de operação com uma mão. Quando você clica nela, você vai fazer um gesto para operar agora com uma mão só. Como eu só coloquei para ativar, ele não explicou. Quando você clica aqui nos tais letras, ele vai dar a forma que você tem que fazer para a função acontecer. Tem duas formas, né? Você pode fazer por um gesto, que eu queria aqui mostrar, e também por botão. Vamos aqui primeiro pelo gesto. Pelo gesto que está ativado, aqui na parte perto aqui dessa partezinha de menu, você vai arrastar para baixo. Olha só, vou deixar aqui um pouco mais assim para você ver, que eu vou arrastar bem nessa pontinha para baixo, que a tela vai diminuir. Olha só, que legal, né? Olha só, agora a tela está menor e eu consigo utilizar tudo apenas nesta área aqui. E além disso, o que você consegue fazer? Você consegue arrastar para o outro lado, na verdade nem arrastar, né? Ele joga automaticamente para o outro lado e você agora sim consegue aqui em cima, com essa linhazinha que tem aqui em cima, você consegue arrastar para cima na parte esquerda. Se você quiser para a direita, você vai ter que clicar nesse botão e assim vai estar arrastado para a direita também. Muito legal, né? É uma função boa para quem acha, às vezes, que o sol está muito grande e quer deixar num formato um pouco menor, é possível fazer assim. E como é que eu faço para voltar, Eliseu? Da mesma maneira. Você vem aqui nesta parte e rola para baixo, que irá voltar. Muito legal, né? Agora também para você conseguir utilizar essa função para o botão, não sei por qual motivo, aqui no Galaxy A32 5G, não estou dando esta opção, apenas realmente para o gesto que está sendo possível. Então você vai conseguir apenas desta maneira que eu acabei aqui de te mostrar. Agora para quem gosta de deixar destacada alguma notificação, alguma mensagem que recebe, aqui no celular tem uma função bem legal que é as notificações flutuantes e eu te mostro agora como é que você faz. Para isso, você clica em configurações, depois você vem em notificações. Depois você clica em configurações avançadas. Aqui dentro tem essa opção aqui, notificações flutuantes. Quando você clicar, ele vai te dar aqui algumas opções. Não acontecer, né? O desativado, o balão, que vai ser um balãozinho que ele vai deixar ali, só que o legal mesmo do flutuante é isso aqui, exibição de pop-up inteligente. O que ele vai fazer? Quando você receber uma notificação de determinados tipos de aplicativos, ele vai aparecer uma bolinha do aplicativo que eu já te mostro o que é. Mas a gente te mostrar aqui, nessa parte aqui de aplicativos incluídos, você consegue habilitar de quais notificações desses aplicativos que realmente você vai receber. Pode ser de um jogo, pode ser do Spotify, pode ser do WhatsApp, do YouTube, enfim, do que você quiser. É claro que se você deixar no WhatsApp, você vai receber bastante notificações flutuantes, né? Mas é uma escolha sua, você pode utilizar para o que for. Quando você está com isso ativado e o aplicativo que você selecionou mandar alguma mensagem, alguma notificação, vai acontecer isso daqui, ó. Vai vir uma bolinha como esta, que como eu não estou recebendo aqui uma mensagem, eu vou mostrar como vai ficar a bolinha, que é o pop-up. Eu vou clicar aqui no simbolozinho e vou vir aqui, ó, abrir na exibição, pop-up. Quando eu clicar, olha só, ele está desse jeito, mas não é assim que vem a bolinha. Quando você clicar nela, ela vai abrir desta maneira. Mas agora eu vou aqui minimizar ele que você vai ver que vai ficar uma bolinha de aplicativo flutuante, olha só. Vai ser assim que você vai receber e vai ficar destacado na sua tela, do seu WhatsApp que você escolheu, o seu e-mail, o seu YouTube, enfim, vai ficar dessa maneirinha. Aí você vai clicar em cima, ele vai dar uma parte, ou vai abrir também, dependendo da configuração que você deixa, vai também abrir todo o aplicativo aqui dentro e você vai conseguir mandar mensagem, ler mensagem, enfim. É uma função bem legal para quem gosta de utilizar algum tipo de aplicativo para ter um destaque de quando chega uma mensagem ou uma notificação dele. E como é que você faz para retirar esse pop-up? Você segura um aplicativo e você vem até lá no final, está escrito remover, que ele irá sair de cena. Muito legal, né? Agora, continuando também, em notificações, você consegue deixar as notificações ou bem resumidinha ou bem detalhada para quando você receber ela aqui em cima, né? Que sempre fica cheio de notificações, o meu está limpo. Mas quando você receber, você deixar ou ela bem limitadazinha, bem pequenininha, bem pouquinha a informação ou deixar ela realmente com bastante informação. Parece que você vem em configurações de novo e clica em notificações. Já aqui de cara, ele vem falando para você, ó, estilo de pop-up de notificação breve, que vai dar pouquinha coisa para você, ou bem detalhada, você realmente conseguir ler a mensagem, você saber bastante informação do que está sendo dito lá dentro. E, além disso, você também consegue configurar por aqui nesta área se você quer receber uma notificação de alguém ou não. Aquela parte inicial que eu mostrei antes era do pop-up, mas aqui é de receber notificações gerais, notificações aqui nesta barra de notificações. Como é que você faz, então? Você vem aqui nesta área aqui de mais. Quando você clica aqui no mais, vai mostrar os aplicativos que está habilitado para você receber notificação e você pode deselecionar qual você quer, né? Ou algumas informações que você quer, clicando aqui dentro. Algumas vai dar só notificações gerais, outros vai ter mais coisas que, se tiver ativada, você pode tirar alguma dessas informações para não aparecer na notificação. Mas é um critério seu. Estou desativando tudo aqui só para você ver que é possível desativar tudo. e tem os aplicativos que vai aparecer notificação e você controla assim eles, se é para abrir a notificação ou não, ou se é para ser breve ou detalhada para você. Agora, conhecendo essas novas funções, você vai conseguir utilizar melhor o seu Galaxy A32. Eu vou ficando por aqui. Curta o vídeo se gostou. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.